Olha, o assunto agora é tênis. Nós temos aqui no nosso programa uma parceria muito legal com o Clube Ponta Lagoa e sempre acompanhando os eventos internos e também quando o Ponta Lagoa cedia competições de nível estadual e até nacional, como já aconteceu. E dessa vez o Clube Ponta Lagoa abraçou uma ideia do Instituto Vida Prestes. Acontece aqui em Ponta Grossa entre os dias 22 e 25 o torneio aberto de tênis dos Campos Gerais. Eu trouxe o Anderson aqui, que é um atleta e também professor de tênis, uma pessoa inclusive que a gente já homenageou na antiga festa Mérito Desportivo. E a gente vai falar um pouco sobre esse evento porque o Anderson trabalha no Instituto Vida Prestes e é um trabalho bacana que vai atingir alguns condomínios aqui de Ponta Grossa. Anderson, quero agradecer a tua presença aqui. Vamos falar um pouco de tênis, que você quase não entende disso, né? Vamos falar um pouquinho desse evento. Fala pra gente, o Instituto Vida Prestes, é claro, é um instituto com fins, sem fins lucrativos, né? Como é que o Instituto foi abraçar a causa da modalidade tênis? Boa noite. Boa noite, Benhor. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse esporte que a gente gosta tanto, né? E, então, o Instituto, o Breno Prestes, né? Que é apaixonado por tênis, né? Ele queria fazer um incentivo pro juvenil, pra estimular esses juvenis que estão tentando o profissional, que estão nessa fase de transição, que é uma fase difícil, né? Então, com essa ideia, que foi feito o projeto pra incentivar os juvenis que estavam em fase de transição pro profissional. E aí foi aprovado, né? O projeto, né? Então vai ter o apoio da Copel como patrocinador e da Lei do Incentivo também ao esporte, né? Que é pela Secretaria. A Lei do Incentivo é do federal. Do federal, isso. E, então, esse torneio não vai ter custo nenhum pros atletas, né? Não tem valor de inscrição, não tem nenhum custo. E vão ser fornecidas várias palestras sobre treinamento, clínica, né? No sábado, pra dar um suporte tanto pros atletas como pros pais dos atletas também, né? Pra eles terem essa... Pra, às vezes, muitos pais têm dúvida, né? O que torneio que precisa jogar, quantas horas treinar, quanto... Então, o Bocão, que vai ser o... Que vai ministrar a clínica, né? Ele tem muita experiência, ele já jogou profissional e trabalha junto com o Fininho, que também é um ex-tenista profissional. Então, tem muita experiência, muita bagagem nessa parte, né? Então, ele vai estar ali durante o sábado, né? Dando todo esse suporte pros pais que queiram tirar dúvidas e também pros atletas, né? Pra eles estarem tirando dúvidas sobre treinamento, sobre qualquer possível dúvida que tenha, né? A competição, ela atinge três categorias, masculino e feminino. Fala pra gente um pouco das categorias e se ainda o interessado, ele pode se inscrever e como deve proceder. Então, ele vai ser... São divididos em três categorias, do 14 ao 18, né? Então, 14, 15 e 16 ao 18. E ainda pode se inscrever, né? As inscrições vão até agora, dia 15. Quem tiver interesse ainda tem que entrar no site da federação, né? Vai estar lá o link com o torneio, Aberto Campos Gerais. E aí é só entrar e fazer a sua inscrição, né? Perfeito. A gente comentava, antes de iniciar o programa, que esse torneio Aberto de Tênis dos Campos Gerais que acontecem no Clube Ponta Lagoa, na verdade, é um lançamento do projeto do Instituto Vida Prestes com esse trabalho que será realizado em condomínios. Fala um pouco mais pra gente como vai ser o desenvolvimento desse projeto. Então, vai aproveitar o evento, né? Que vai estar bastante gente envolvida ali, né? É um público grande, né? A gente está esperando só em atletas, cerca de 200 atletas. Então, vai ser bem legal o evento. E aí vai ser o lançamento do projeto, que vai ser realizado nos condomínios, que são construídos pela Prestes, que tem quadra de tênis. E vai ser iniciado um trabalho pra quem não tem, ou não jogou tênis, ou quer jogar e não tem experiência nenhuma, vai ser fornecido os treinos nas quadras dos condomínios pra esse pessoal que quer iniciar no tênis, né? Você, é claro, é um projeto, ele está atingindo uma certa classe social, né? E a gente sempre fala tanto do esporte no Brasil, que ele precisa ser massificado. Existe alguma intenção? É claro que ainda vocês vão avaliar qual vai ser o resultado desse projeto, do trabalho de desenvolvimento. Será que esse projeto, ele pode sair da área dos condomínios que foram executados pela Prestes, e de repente, amanhã ou depois, estar aí numa praça esportiva aberta, atingindo crianças? O pessoal que não tem a condição, realmente, de praticar uma modalidade como o tênis? Sim, eu acho que com certeza, né? Isso só tende a crescer cada vez mais, expandir, né? O condomínio vai ser só um ponto inicial, né? Com certeza pra frente, isso pode ir criando ramificações. Quantos professores estão envolvidos aí nesse projeto inicial? Inicialmente, somos em três professores. Eu, o Josué Ferreira e o Mário Santos. São três pessoas abnegadas do tênis aqui da nossa cidade. Inclusive, o próprio Anderson já foi campeão de jogos abertos aí, com excelentes participações. E você falou que, além de palestras, acontecerão clínicas, né? Com pessoas renomadas aí no tênis brasileiro. Eu quero aproveitar essa deixa aí. O que que faltou pra você, Anderson? Porque eu acompanhei muito o teu jogo, acompanhei, vi você jogando muito em jogos abertos, até mesmo em torneios aqui locais. O que que faltou pra você seguir a carreira aí como atleta? Você viu que chegou um momento que não dava mais? Porque eu me lembro até, inclusive, que você foi pra área da educação física por causa do tênis, né? Fala pra gente um pouco como foi essa tua vida aí, que eu particularmente acho muito bacana. Você veio de uma condição, assim, não tão favorável e você conseguiu se fazer em função do tênis. Então, na verdade, assim, eu joguei, eu comecei a jogar tênis já bem mais tarde, né? Com 16 anos. E, então, eu tive que correr atrás de muito resultado, né? Porque com 16 anos, você veja aí, esse torneio já é uma fase de transição pro profissional. E eu ainda tava iniciando, né? Então, eu demorei um pouquinho pra alcançar e isso, pro profissional, ele custa caro, né? Porque é uma trajetória longa, ela vem, você vem lá dos 14, por exemplo. Muitos torneios. Muitos torneios, fazendo ranking, viajando bastante, pra conseguir chegar ali nos 16 anos e disputar os torneios de transição, né? E aí chegou um momento que eu optei por ir pra área da educação física e trabalhar com tênis, né? Você se encontrou aí? Se encontrei, eu gosto muito de trabalhar, desenvolver esse trabalho. E eu gosto muito da competição. Então, eu tento sempre correr atrás da molecada ali pra treinar e tal. Gosto bastante, continuo treinando com eles, viajar pra torneio. Isso é uma coisa que me identifico bastante. É, eu fico nessas expectativas, sabe, Anderson? Eu acho bacana esse projeto que você falou. Até mesmo a própria competição, o próprio torneio, não ter um custo de inscrição. Provavelmente, será um evento que vai atrair muita gente, né? Porque nós temos centenas de tenistas aqui em Ponta Grossa. Você estava falando que a expectativa é de praticamente 200 tenistas? Só tenistas, né? Então, o público que vem assistir, que vem participar das palestras, eu acredito que seja bem maior que isso, né? Você tem um trabalho no Clube Princesa dos Campos, mas o Ponta Lagoa parece-me que... Bem, eu até sou suspeito pra falar porque eu particularmente adoro o Clube Ponta Lagoa. A própria estrutura, que é elogiada por todo mundo que vai lá. É algo fantástico, né? Então, pras pessoas, inclusive, que nunca entraram no Clube, disputar um torneio no Ponta Lagoa, nas quadras que você conhece muito bem, deve ser um negócio extremamente prazeroso, além da própria competição, né? Ah, com certeza. E um torneio e um porte desse, né? Não teria estrutura melhor pra sediar, né? Um clube que tem duas quadras cobertas, oito abertas, né? Todo um suporte ali, um espaço muito bom, né? Maravilha. Então, uma série de atividades envolvendo-se, que inclusive fogem um pouco do jogo, propriamente dito, pra entrar no campo da educação, né? Essa orientação, não só pro atleta, mas pro pai do tenista, ela é muito importante, né? Saber que caminho tomar pra, de repente, chegar no profissionalismo, né? Com certeza, é fundamental, né? Na verdade, o treinamento de alto rendimento é um triângulo, né? Entre pai, o atleta e o professor, né? Então, se ele não tiver sabendo o que o filho dele vai estar treinando, o que ele vai estar fazendo, ele não vai ter confiança, né? Em dar continuidade na... E pode até se perder um pouco no caminho ali, né? Se perder, com certeza, né? Chegar atrasado num momento que ele já poderia estar mais à frente. Exatamente. E uma outra, eu esqueci de comentar, mas no domingo também vai ter uma palestra com duas nutricionistas, né? Que vão dar esse apoio, porque a parte da alimentação é fundamental, é muito importante. O gasto calórico é muito forte, né? É muito alto, né? O desgaste, e até pra suportar a rotina de treino, né? Que é muito puxada. Às vezes o atleta pensa que ser atleta é só dentro da quadra, né? É só o treinamento. Mas tem toda uma estrutura envolvida e que passa fundamentalmente pela boa alimentação. Alimentação adequada, na verdade. Com certeza, na verdade é muito além da quadra, né? A quadra é uma pequena parcela, né? Porque depois da quadra ele vai ter que se preparar pro outro dia, né? Ele tem que recuperar bem pra aguentar o treino do outro dia, né? Bacana. Olha, eu conversei com o Anderson aqui, que veio nos falar um pouco sobre o torneio aberto de tênis dos Campos Gerais que acontece entre os dias 22 e 25 de agosto no Clube Ponta Lagoa. Olha só, você que é tenista, ainda dá pra fazer sua inscrição. É só entrar no site da Federação Paranaense de Tênis. Você vai encontrar o link lá pra você executar a sua inscrição e automaticamente poder participar. Não só em quadra, mas também poder receber ensinamentos, orientações pra quem quer seguir um pouquinho mais à frente aí no tênis e quem sabe, de repente, buscar uma carreira profissional. E não é só questão profissional. Hoje em dia a gente vê muita gente saindo de Ponta Grossa pra estudar em universidades americanas onde o cara tem uma cultura diferente, ensino, alimentação, moradia de graça, né Anderson? Isso acontece muito em Ponta Grossa também, né? Com certeza. Isso é uma outra opção que é muito válida, né? Eu já tenho alguns alunos que conseguiram fazer isso, né? E é uma opção pra quem quer estudar e não parar de jogar, muito boa, né? E sem falar na experiência que consegue com isso, né? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, né? O currículo, o quadra, a vida, né? A vida, bacana. Anderson, mais uma vez, obrigado por tua participação aqui. Que sucesso e bacana essa iniciativa, essa promoção do Instituto Vida Prestes nesse torneio aberto de tênis dos Campos Gerais que acontece no Ponta Lagoa entre os dias 22 e 25 deste mês. Um abraço, sucesso no evento, meu amigo. Obrigado, Benhor. Valeu. Valeu. Valeu.